Senhoras e senhores, Noel, criador do ano O ganhador é Gustavo Tubarão, te amo Olha o look dele, do cowboy, olha o look dele Até arrepiei gente, com o amigo meu arrepio Quando é amigo meu arrepio Parabéns Tá bonito né gente, eita E ela também maravilhosa sempre, né Toma aqui ó, parabéns Eu tô tremendo igual vara verde, Jesus Bonitinho demais Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui Só estar participando desse trem, que é gigante Participando, competindo com tanta gente foda que tá aqui Pra mim já é uma vitória Quero agradecer a minha namorada que tá aqui A roda digital que cuida de mim Quero agradecer o meu pai e minha mãe Ah, que bonitinho Que veio lá de Canoe Verde assistir aqui Meu seguidor, depois de Deus meu seguidor Que ficou votando e votando em mim Eu de verdade que foi muito surpreso pra mim estar aqui Que bom Posso falar um trem, deixa eu falar um negocinho Gente, uns minutinhos atrás falaram muito sobre saúde mental Eu queria falar aqui o seguinte Eu fiquei de 2019, 2017 até 2019 trancado dentro do quarto Eu comecei a gravar conteúdo Como forma pra escapar daquela depressão Que eu sempre tive o sonho de gravar Graças a... eu duvidava da existência de Deus Eu falava, Deus não existe, Deus desistiu de mim Aquela depressão, aquela angústia E Deus acabou mudando a minha vida Agradecer a rede social, o TikTok E eu pensava, com depressão Eu pensava assim, gente Aquela angústia maior do mundo Eu não sirvo pra nada Ninguém gosta de mim Eu tô nesse mundo pra quê Eu já atendei até tirar a minha própria vida E com a rede social vindo Me dando visibilidade Eu pude dar visibilidade pra mais pessoas Um exemplo aqui O amendoim que veio da minha roça Que hoje é o Chico Bento Firme pra mais pessoas também E... Obrigado, Deus Então se você tem... Tem muita gente que aqui Teve mais de 5 mil pessoas aqui, né? Minha boca tá seca, eu tô nervoso 5 mil pessoas não é nem a minha cidade Minha cidade tem menos que 5 mil pessoas, sabe? E muita gente aqui, eu sei que tem depressão Ou conhece alguém que tem depressão, sabe? E eu queria te falar, tipo Não desiste Porque eu tentei desistir E eu acabei não desistindo E Deus me honrou E mais pessoas, tipo Dependeram de mim, sabe? De tá vivo Então, cada um aqui tem um propósito Tem um propósito de vida E não desiste Talvez você pense que a sua vida acabou Que você é um merda Acabou mesmo Pessoas precisam de você É isso Obrigado a Deus Obrigado a Tik Tok Eu tô aqui vocês tudo